Então nós fomos lá ao debate e o senhor Roberto Requião disse que não assinou o que tinha assinado. Assinou sim. E quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu digo que eu vou mudar a questão do pedágio, eu vou mudar mesmo. Não se trata de bravata e não se trata de dizer a você, cidadão, que eu vou romper contrato, vou fazer esse tipo de coisa. Não é assim que funciona. Um contrato tem que ser respeitado por ambos os contratantes. Quem são os contratantes? O Estado representando o povo e as pedageiras. As pedageiras não cumpriam sua parte nos contratos. Não fizeram as obras de arte, não fizeram as duplicações, nunca aplicaram o índice IR, enfim, deixaram de fazer aquilo que o contrato previa. Nessas circunstâncias, o contrato pode e deve ser revisto. É isso que eu proponho. Não proponho bravata. Bravata não é forma de condução correta das coisas. Condução correta das coisas é cumprir contrato. Só que ambos têm que cumprir o contrato. Especialmente as pedageiras no meu governo haverão de cumprir o contrato. Vem comigo, muda. Nós temos tempo, é o tempo do setembro amarelo. Venha comigo, vamos mostrar a essa gente que nós podemos mudar. Vamos mostrar que nós queremos mudar.